Banda Movimento 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 Tô bom toque, tá no olhar E no corpo percorre, faz arrepiar Tô assim por causa de você, onde não dá pra pegar Tá no peito, na mente, como evitar? Mas que se entende, sinto me apaixonar É uma febre que só vai passar quando eu te encontrar Somos almas gêmeas, em busca de um corpo seguro Você é a letra da canção, que eu tanto procuro Somos almas gêmeas, em busca de um corpo seguro Você é a letra da canção, que eu tanto procuro Que eu tanto procuro Naquela viradinha básica No balanço do fone Ai, o tapinha não dói, o tapinha Ai, o tapinha, aquele tapinha não dói Ai, o tapinha não dói, o tapinha Ai, pra quem acha que o tapinha não dói O que é bom naquela hora Sabe aquela? Não tem criança aí não, né? Não, tá tudo bem Se não sabe, o Gê vai descobrir o que é bom e é bom demais Vem no balanço Hoje Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço É difícil pra mim esquecer Vem no balanço Vem no balanço Será que você esqueceu E eu fui o primeiro Galera de Horizontina Número bem aprovado E seu corpo inteiro É difícil Pra me esquecer Então judia de mim Judia, judia Que eu gosto Quando a saudade doer Vai me chamar pra me ver Tu vai voltar pra você Então judia de mim Judia, judia Que eu gosto Quando a saudade doer Vai me chamar pra mim Tu vai voltar pra você Eu quero saber quem é que é o CD da Movimentos aí Quem que é o CD? Eu não estou ouvindo nada Opa, agora se agora melhorou Vou jogar primeiro aqui no meio Preparados aí? No três Um, dois, três Daqui a pouquinho tem mais Mas eu quero aproveitar agora Convidar todo mundo Para o dia primeiro de dezembro agora Em nossa cidade Que é a Boa Vista do Buricá A gravação do nosso primeiro DVD ao vivo Galera de três passos Estão preparando o busão pra ir pra lá Lerto do Parandir que está presente Aquele abraço Pessoal de Independência De Horizontina Doutor Maurício Cardoso A galera de Santa Rosa Pessoal de Boa Vista do Buricá Que está por aí De Nova Candelária São José do Inacorá Enfim, a todo mundo está convidado Marca na agenda Primeiro de dezembro Em Boa Vista do Buricá O ingresso é um quilo de alimento não perecível Mas se não tiver você entra igual Pra fazer a festa com a gente E lá vai rolar essa canção Que também é uma forma de nós transpassarmos O que nós sentimos Que nós queremos que você também sinta Ainda existe tempo para o amor Para amar Para ser feliz Por mais que todo mundo está correndo Correndo atrás da máquina Dê tempo para ser feliz Busca a felicidade Vem, 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 vem Movimentos Mais uma gravada aqui na sua cidade Canção Me deixa o telefone, endereço e o nome Precisamos nos conhecer melhor Eu preciso de alguém Tanto quanto você Dias fácil, não fique no alquim parado Fique ainda tempo para o amor Como pode se arrepender Se não tentar pra ver Vem, se estamos sozinhos Por que nos ajudar Me dá seu carinho Pra que evitar O que a vida oferece Se experimentar Se experimentar Vem, se o dia foi chato Se o dia foi chato A noite pode mudar A noite pode se arrepender A noite pode se arrepender Eu preciso de alguém Evitar o que a vida oferecer O que a vida oferece Se experimentar Vem, se o dia foi chato Vem, se o dia foi chato A noite pode mudar Vem, se o dia foi chato Vem, se o dia foi chato Pra que evitar Vem, se o dia foi chato Vem, se o dia foi chato Agora quero convocar Todo mundo de novo Pra cantar com a gente Pra soltar o gogó Quem adora cantar no banheiro Escondidinho em casa Faz se conta Que você está no banheiro agora Tá bom? É Tomando banho Cantando Soltando a voz E nós queremos ouvir A sua voz Com certeza Pra gente já ir ensaiando Pro nosso DVD ao vivo No dia 1º de dezembro Tá pertinho É bem facinho, ó Deixa eu chegar aqui na frente Se eu não cair Eu quero ouvir só vocês A banda vai tocar bem baixinho E eu quero ouvir Esse coral maravilhoso Com a banda Movimentos Diz assim, ó Dica um santo E esse caminho E a mãozinha lá em cima Me segue Pede os meus olhos Lá de mim A quem é Me vê como Me vê como um amigo E eu a beijo Me conta Tá lindo E eu me morro todo E passo o meu fio E o refrão Quem dera ser Quem dera ser eu O cara que te toca Quem dera ser eu Que transa e namora Beija a sua boca Te arrepia toda E dole no seu corpo Meu compadre Jair Mais uma questão Em nosso dever de ouvido Chega um santo Chega um santo Se quer me sentar Tançando Pés descalço A areia Ela me percebe Me segue Pede os meus olhos Eu acho que Vim a ganhar Me vê como um amigo Confidente Eu a beijo Com desejos Mais atentos Me conta As aventuras Fica Pudra Eu me morro todo E passo o meu papel Quem dera ser eu O cara que te toca Quem dera ser eu Que transa e namora Beija a sua boca Já arrepia toda E dole no seu corpo Quem dera ser eu O cara que te toca Quem dera ser eu Que transa e namora Beija a sua boca Já arrepia toda E dole no seu corpo Quem dera ser eu O cara que te toca Quem dera ser eu Que transa e namora Beija a sua boca Já arrepia toda E dole no seu corpo Quem dera ser eu, cara que se paga Quem dera ser eu, que transa e namora Desde a sua boca, já arrepia toda E bale no seu corpo Quem dera ser eu, esse cara que namora com você Ao menos uma vez Dá uma chance pra mim, vai Oh, maravilha, quem gostou, solta um grito Eu tô apaixonado por você Como falar, se nem sei por onde começar Vai me doar, se acaso eu cagar, cagar, fechar Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Queria falar isso pra você Mas eu tinha medo de me declarar Não tinha você pra te dizer Eu tinha medo Eu vou enfrentar mentidez Pensar esse medo nem te procurar Mas eu tô tremendo Ai, eu tô com medo E quando eu fico comendo Eu começo a caguejar E é isso aí Como falar, se nem sei por onde começar Eu não sei Vai me doar, se acaso eu cagar, cagar, fechar Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você E é só isso que ninguém me aceita dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Eu vou enfrentar mentidez Pensar esse medo nem te procurar Mas eu tô tremendo Ai, eu tô com medo E quando eu fico comendo Eu começo a caguejar Como falar, se nem sei por onde começar Vai me doar, se acaso eu cagar, cagar, quechar Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô e é só isso que ninguém me aceita dizer Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você A cada dia chego a delirar Se for um sonho, me deixe acordar Parece até ser um castigo A sonho não quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dá outra chance pro meu filho Aonde estou? Volta pra mim Aonde estou e vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou e não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou e vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer E o pensamento só fica doente A cada dia chego a delirar Se for um sonho, me deixe acordar Parece até ser um castigo A sonho não quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dá outra chance pro meu filho Quero ver você de novo assim Aonde estou e não perco a cabeça Volta pra mim Aonde estou e vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou e não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou e vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Segue no balanço assim Essa nós oferecemos pra todas as mulheres maravilhosas Lindas, gostosas Se Deus criou algo melhor, ficou pra ele Eu adoro mulher Oh, Deus é boa Vem com a gente assim, com muito carinho Menina, show de bala Menina, eu tô passando o nau Só em vilão desfilar Se for tudo e tá vinado Vira até contagiar Fica sem o vilão, requebrou A sua dor, sobe, desce e torcida Essa menina, show de bola Essa menina, show de bola É um avião do vinado que decola Se você pousasse no meu aeroporto Tirava-se o fogo Essa menina, show de bola Essa menina, show de bola É um avião do vinado que decola Se você pousasse no meu aeroporto Tirava-se o fogo Essa menina, show de bola Essa menina, show de bola Menina, eu tô passando o nau Só em vilão desfilar Se for tudo e tá vinado Vira até contagiar Fica sem o vilão, requebrou A sua dor, sobe, desce e torcida Essa menina, show de bola Essa menina, show de bola É um avião do vinado que decola Se você pousasse no meu aeroporto Tirava-se o fogo Essa menina, show de bola Se você pousasse no meu aeroporto Tirava-se o fogo Essa menina, show de bola Agora sim, show de bola Agora sim, vou correr atrás Eu coragem vocês, o show Pra encontrar Mais forte, eu quero vir Agora sim Agora sim E encontrar Minha cara metade Não seguir sozinho Esse é o título do nosso CD Uma canção que tem mais de 11 anos Taca movimentos Cara metade Mas que pena de nada juntou Tanta loucura Em nome do amor Que ser sincero Já virou meu coração Bateu a porta Dizendo não Fui serenatas pra te aluar Fui um boeta Que briga sonhar Foi uma maneira De desabafar De gritar No mundo inteiro E sou feliz por te amar É impossível mudar O que está feito Está Mas serviu de lição Pra nenhum rico pagar Não dá pra existir Sempre na mesma tecla Que culpa tem Se não presta Atenção em mim Oh, oh E é de vocês Agora sim Vou correr atrás Do tempo perdido Vou encontrar Minha cara metade Não seguir sozinho Vem Valendo mais dois CDs Galera O pessoal que não ganhou Tem algum colorado Aqui essa noite Tem colorado aí? É? Tem grimista também? Vou jogar pra cá Um Dois Três O pessoal daqui também Um Dois Três Tenho mais um aqui Esse vai pro meio Um Dois Três Porque essa noite Eu quero sonhar com você Movimentos Movimentos Joga para todos Aquele horário Sai o sol de caminha Das ondas do mar Seu corpo dourado Com as marcas do verão É tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom Joga Seu charme Pra cima de mim Tá ficando E o bar E vem do seu cariz Após um baixo Barco e uma água As suas curvas Quero me perder Ao te acariciar Fazendo amor A noite vou sonhar com você Toda a rua passando Brunzeiro As suas curvas Quero me perder Ao te acariciar Fazendo amor Força Fazendo amor Movimentos Só rosa para todos Aquele ar Quais são de caminha Das ondas do mar Ter o corpo dourado Com as marcas do verão É tudo de bom Tudo de bom Joga Seu charme Pra cima de mim Vai entrar Joga E vem Nosso quadril Após um baixo Pago E uma água No cais Descontração Foi tanta Que tem todo mais Você não tem noção Do que eu sinto por ti Não tem como explicar Tão pouco de feliz Tocamos Tocados Um seminho Adeus Que delícia Eu viajei Esse beijo seu Eu quero ouvir A noite vou Toda Nas suas curvas A gente precisa conversar Faz tempo que a gente não namora É só trabalho e estresse A gente não se procura Até parece que nosso caso não tem volta Se a gente não se ajudar Ninguém mais ajuda A gente precisa conversar mais Tão de cabeça Quente tomar decisões Um tempo ceder Daqui Outro dali Uma linda história Em dois corações A gente precisa conversar mais Tão de cabeça Quente tomar Decisões Um tempo ceder Aqui Outro dali Uma linda história Em dois corações Viu só A gente precisa Conversar mais 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 Sempre mais Tem mais uma que está em nosso CD Foi gravada cerca de uns 4, 5 anos atrás Pela rapazada do Sétimo Sentido Que também vou estar daqui a pouquinho aqui Passando por esse palco Deslizes Movimentos Movimentos Sintou-se ao meu lado E abriu seu coração Falou que seu namorado Não lhe dava atenção Feche os olhos E esqueça Do mundo E apague a luz Nos dê dez minutos Que o instinto Nos conduz Não adianta Sua boca De verão Se o corpo Perde a razão É melhor Deixar rolar Deixar rolar Deslizo minhas mãos Pelo seu corpo Te beijo Te abraço Eu te mordo Deslizo É proibido Mas não tem sentido Só olhar E não provar Um pouco Deslizo minhas mãos Pelo seu corpo Te beijo Te abraço Eu te mordo Deslizo É proibido Mas não tem sentido Só olhar E não provar Um pouco Bom galera Tá chegando o final Não tô há muito tempo Não Tá chegando a rapaziada Do San Marino Galera do Porto do Som Obrigado pelo som de vocês Galera Tudo bom Que Deus abençoe A todos os colegas músicos Que estão aqui Sério Nossa amiga fofa Tá de nível Semana que vem Beijo seu coração Muita saúde Que nome toda a galera Que tá falando Movimentos Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história E me mata de amor Então me leva pra casa Lá pra sua casa Hoje Me pega no colo Me conta uma história E me mata de amor De amor De amor Valeu galera Estreio de Maior Quem gostou Solta o gritou Vem com seu Deus Vamos show Tchau Tchau